Todos os estados da federação tiveram mau desempenho no quesito assistência aos estudantes com aulas online durante a pandemia. O melhor entre os estados brasileiros foi o Distrito Federal. Mesmo assim, a capital brasileira não alcançou os 22 pontos. O pior desempenho foi do Amapá, com pouco mais de 3%. O Maranhão, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alcançou um pouco mais de 4%. Os maiores gargalos apontados por este analista do IBGE foi a falta de equipamentos adequados e uma internet de qualidade nos municípios. Se sabe, os dados também que a gente tem disponíveis, colocam essa questão da dificuldade, às vezes, que os próprios alunos já tinham de forma pretenta de ter um computador ou um tablet. No caso do nosso estado, a PNAD, Tecnologia de Informação e Comunicação, já aponta, historicamente, que o Maranhão tem um quantitativo pequeno por domicílio, sempre o menor desse tipo de equipamento. E a questão também da própria acesso, você ter uma banda larga, principalmente, seja quando você tinha uma aula síncrona, que você precisaria usar algum aplicativo de videoconferência, seja de forma assíncrona, que você ia assistir ou baixar algum material. Essa questão também de uma internet de qualidade é fundamental para os estudantes. Ainda que não tenha sido investigado o percentual de alunos beneficiados por ações promovidas pelos governos, o levantamento observou a desigualdade entre as redes, pública e privada, permaneceu expressiva. A média nacional de disponibilização de equipamentos para uso dos alunos foi realizada por 8,7% das escolas públicas e por 11,2% das escolas privadas, na média nacional. Aqui dentro do levantamento realizado pelo IBGE, a região Nordeste foi a que teve o melhor desempenho em relação a outras regiões do país, no que diz respeito ao ensino remoto, se comparado às escolas públicas com as particulares. Quando a gente observa o dado a nível de Brasil, da questão da disponibilidade que foram feitos de equipamentos pela rede pública versus privada, você tem uma certa disparidade. Quando a gente chega aqui no Nordeste, incluído aqui o nosso estado do Maranhão, essa diferença não foi tão grande. Então a rede pública conseguiu de alguma forma ficar próxima ali da rede privada. Obrigada. Obrigada.